Sou Vitória Bisonin, Miss Mundo Ilha dos Lobos, e o meu talento é o samba. Samba que nasceu na Bahia e conquistou todos os estados brasileiros. Em 2007, o samba foi reconhecido como patrimônio brasileiro. E em 2016, comemora-se o centenário do samba. E nada mais justo do que eu antecipar essa comemoração com uma homenagem ao nosso samba. Explode, coração, na maior felicidade É lindo, é lindo o meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade Explode, explode, coração, na maior felicidade É lindo, é lindo o meu salgueiro Contagiando, sacudindo essa cidade Lá do eu, lá do eu Lá do eu, lá do eu, me leva o melhor da solução Sedução, seu pai, sou aventureiro O mau rei de janeiro Tantenei, tantenei Atra espelhando o Pará Eu vou O dia volta, meu pai Não chore pois vou sorrir Felicidade, zero e cada parte Foi no balanço, dance, eu andare Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amo, o tempo traz esperança e ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Quando o baile é saudade, saudade Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amo, o tempo traz esperança e ansiedade Vou navegando em busca da felicidade É em cada porto do prazo, é um texto e retrato É fantasia